No bairro Veneza, em plena luz do dia, uma mãe de família foi assassinada por causa de um celular. Eu repito, por causa de um celular. Ela teria reagido ao assalto, não entregou o aparelho. Olha, um absurdo. Põe na tela. Rosa Pereira ia completar 39 anos no final desse mês. Ela morava aqui no bairro Olaria, zona norte da capital, ali do outro lado da praça. Durante a tarde, gostava de vir aqui para a casa de uma amiga, sentar nessa calçada, que durante a tarde é sombra. E mexer no celular, que era algo que, segundo os moradores, ela gostava de fazer muito em várias horas do dia. Só que nesse exato momento que a Rosa decidiu mexer no celular, dois homens armados em uma moto decidiram roubar a Rosa. Mas ela se negou a dar o aparelho. E infelizmente aconteceu o pior. Os criminosos atiraram contra a Rosa. E apenas um tiro, um tiro, tirou a vida dessa mãe de família, que deixou um esposo e um filho de nove anos. Uma das moradoras aceitou falar com a nossa equipe de reportagem para reclamar a quantidade de assaltos na região. Não é isso? Como é o nome da senhora? E da Elza, realmente aqui no bairro está demais. Só minha filha esse ano já foi assaltada cinco vezes. Tem um mês que ela foi assaltada num ponto de ônibus, porque ela estuda pela manhã. E o pai dela que está levando ela até o ponto de carro para esperar o ônibus, para ela entrar dentro do ônibus. Porque ela já foi assaltada cinco vezes, todas as cinco com arma, graças a Deus. Todas as vezes ela entregou os objetos. Nunca tiraram ela, graças a Deus. Mas eu fico até com medo de eu chegar até a notícia que ela está morta. Então foram cinco celulares? Cinco celulares que ela foi assaltada só esse ano. E agora foi uma senhora que morava aqui, que infelizmente perdeu a vida por causa de um aparelho de um celular. É um caso que a gente pede providência para as autoridades que mandem policiamento para a Veneza, porque acho que não tem não. Muito obrigada. Está aí a reclamação dos moradores, a dor também da família e o pedido por mais segurança. Daniele Major para o Balanço Geral. Muito obrigada, Daniele Major. Pode soltar os cachorros, porque a pergunta é, quanto vale uma vida? Uma banalidade. Você tirar a vida de uma mãe de família por causa de um celular? Ela morreu com o aparelho na mão. Estava na porta de casa, ali praticamente na praça, sentada na calçada. Eu falo todos os dias aqui. A gente não pode mais ter a tradição de estar ali na frente, tomando uma fresca, conversando. Porque os bandidos, eles não dormem, eles não cochilam, eles passam, eles ficam ali rondando de moto para observar quem está ali de vacilo. Porque para eles é vacilão. Você não pode mais ter aquele seu momento com seus vizinhos, porque para eles é o mesmo que uma isca. E agora, uma criança que vai crescer sem a mãe por causa da frieza dos bandidos. Eles não têm pena de ninguém.